Ameaça com faca, como se defender? Salom pessoal, tudo bem? Wesley Gimenez, sonador do sistema Caveira de Defesa Pessoal e Combate e hoje para a nossa videoaula o Dr. Alessandro O Alessandro é da cidade de Votorantim e também de Sorocaba você da região, vai lá conhecer, vai fazer uma aula experimental do Método Caveira, não é isso Alessandro? É isso aí pessoal, todos os convidados, o telefone está na descrição vamos lá conhecer o Método Caveira Pessoal, hoje vamos falar sobre faca, ameaça com faca a internet e várias academias por aí está recheada de fantasia e de movimentos mirabolantes que no fundo só vai levar você a morte ou algum grande dano físico primeira coisa, quando se trata de qualquer tipo de arma, em especial a faca a defesa é muito difícil, muito complicada existe uma série de fatores que dificultam muito uma defesa realmente eficiente e prática para a rua muito simples é você treinar de forma combinada com seu parceiro permitindo que ele faça os ataques, sendo um inimigo passivo já conversamos sobre isso no canal muita gente está acostumada a treinar com inimigo passivo aquele que dá um soco, aí o cara defende, fica congelado e ele faz 30 movimentos e eu fico estático lá olhando mesma coisa utilizando a faca lembre-se, na rua seu inimigo vai ser cruel, vai ser violento então, para cada ação que você tomar, ele vai tomar uma contra-reação ele me deu um soco, eu defendi eu acho que eu vou pegar, ele já vai puxar a mão lá e vou tomar um soco, um chute, um empurrão mesma coisa com a faca porque a faca é um instrumento tão difícil de se defender primeiro, pela lógica, ela é muito contundente qualquer toque, ainda que sem força você faça é um corte grande, é um corte aí que pode ser fatal segundo, é um instrumento muito leve então, diferente de um bastão que é contundente, mas você precisa preparar e usar força na utilização, a faca não ela é contundente, mas ela é muito rápida para você utilizar então, mora aí a grande dificuldade da defesa o inimigo consegue fazer movimentos rápidos curtos e muito contundentes primeira defesa para a situação de ameaça de faca você viu o inimigo com uma faca melhor defesa, corre é bom estar em forma aí é bom estar com as pernas em dia se você não consegue correr você aí já é um cara que não pode utilizar a melhor defesa de faca que é a corrida você tem espaço? corre não dá para correr não tem para onde correr não consegue correr comece a utilizar o ambiente a seu redor a seu favor no ambiente, às vezes, que o inimigo aparece com uma faca ou você está sentado ou você está em pé em um lugar que tem outras cadeiras um bar, não sei onde você está o cara apareceu com uma faca? o pé com uma cadeira o problema agora aqui deu uma equilibrada nós chamamos de equalizadores quando eu não tenho nada nas minhas mãos o inimigo se sente muito corajoso e valente para vir para cima de mim porque ele sabe que eu não coloco ele em risco quando eu pego uma simples cadeira e coloco o pé da cadeira voltada para o rosto dele além de eu criar uma distância ter um objeto de defesa porque ele vai me dar uma facada eu coloco a cadeira na frente é a cadeira que vai ser atingida e não o meu braço o inimigo também tem medo agora de tomar uma cadeirada no meio da cara então você começa a equalizar a diferença sem nada sou vulnerável ele é poderoso com uma cadeira já começa a equilibrar e às vezes apenas pela intimidação ou pela perca da grande confiança que ele tinha o combate nem acontece fica ali que ele deixa disso vai para lá vai para lá o cara às vezes acaba afastando você vai para o outro lado e cumpriu com o seu objetivo que é chegar na sua casa inteiro e íntegro para a sua família um instrumento que eu gosto muito de ter no meu dia a dia é o simples bastão retrátil sentiu uma ameaça lá? um instrumento excelente para a defesa pessoal mais longo que a faca tão poderoso quanto e o formato do bastão retrátil ele é ideal para um ataque rápido diferente de um porrete de um ataque de beisebol onde a ponta do bastão é mais larga do que a base o peso se concentra muito na frente muito em cima então você precisa fazer mais força para armar e quando você erra você demora mais para recuperar o bastão retrátil é o contrário ele é mais pesado embaixo mais leve na ponta então ele recupera com facilidade você ataca e recupera rapidamente então melhor técnica correr segundo se armar com uma cadeira terceiro ter algum objeto com você uma outra lâmina ou um bastão retrátil e agora como último recurso vai levar uma facada entre eu perceber que o cara está aqui na minha frente ele me ameaçou aqui com a faca entre eu levar essa facada passivamente sem tentar me defender ou me defender e talvez tomar um corte e sobreviver eu vou optar por lutar até a morte ele poderia vir me atacando hoje vou fazer uma parte aí onde o inimigo está próximo ele poderia ser encostado inclusive com a faca hoje ele está próximo com a faca está te ameaçando lembre aqui também que nós temos agora dois cenários bem diferentes o cara que chega com a faca próximo a você e fala passa a carteira dá o celular e você nunca viu esse cara na vida provavelmente é um assalto e apenas um assalto a recomendação que a gente dá é você analisa o ambiente sente que a ameaça que você está sofrendo aqui é patrimonial não compensa o risco de você reagir e tomar um corte agora diferente de tudo isso é se ele já é o meu inimigo e falou assim no dia que eu te encontrar vou te matar e ele aparece com uma faca é outro cenário não é verdade? então cenário um é uma ameaça ao meu patrimônio ele quer me roubar você não identificou uma ameaça de morte infelizmente no Brasil você precisa aprender a ser roubado não basta ser roubado você tem que aprender então o cara ele te ameaça ele perde a sua carteira dá a sua carteira ô cara pelo amor de Deus calma estou pegando aqui calma estou pegando aqui no meu bolso faça um movimento suave fale o que você vai fazer não faça nada brusco ele está aqui na minha frente se eu fizer um movimento brusco para pegar a carteira ele me dá uma facada se ele tiver uma arma de fogo ele me dá um tiro então infelizmente no Brasil precisamos aprender a ser roubados também calma estou pegando aqui fala o que vai fazer entrega o cara quando rouba a primeira coisa que ele quer é ir embora ele afastou foi embora aí você toma as medidas necessárias liga para a polícia enfim o que você julgar necessário agora nesse cenário de ameaça a sua vida e aí sofria da puta não falei que você ia morrer e tal essa é a hora de você tentar sobreviver o cara que está com a faca aqui na frente te ameaçando ele acha que você não vai reagir e o intuito dele nesse exato momento ainda não é te matar ele quer te humilhar ele quer te sacanear ele quer extravasar todo aquele ódio que ele tem de você para em seguida ele te dar uma facada muito bem você tem uma chance de surpreendê-lo posição de dissimulação para que ele tenha uma leitura corporal que você é submisso que você não vai reagir e mantém os olhos fixos ou nele ou no braço dele não fique mudando o olhar durante a defesa porque isso vai chamar atenção e vai tirar sua chance de defesa essa é uma técnica relativamente simples mas como envolve uma arma uma faca se torna complexa pelo risco então pense muito bem treine muito antes de pensar em reagir a qualquer situação ô cara pelo amor de Deus eu sou pai de família quando eu estou falando no meio da minha frase eu reajo ou no meio da frase dele você vai dar um ataque rápido assim firme no punho dele pegando aqui na dobra esse ataque muitas vezes a faca até cai porque ele não está esperando esse ataque rápido mas eu não posso bater e ficar olhando se a faca cair eu tenho que tomar uma atitude seja para correr seja para atacar eu vou tentar fazer as duas coisas para vocês verem ô cara pelo amor chão testículo corre bato está vendo esse barulho tem que ser firme mesmo não é isso aqui não eu tenho que arremessar o braço dele longe bato tiro meu quadril eu já chuto o testículo giro e corro para se armar para fugir se você é um cara que não tem muita habilidade no chute pode fazer inclusive sem o chute e corre cria uma distância de segurança para você se defender consegue chutar quer treinar mais avançado bata firme e peça para o seu parceiro assim que a faca chegar no ponto crítico e voltar para você não ficar assim e tomar uma facada então tome cuidado em não bater e querer ir para frente e tomar uma facada eu tenho que bater e afastar rapidamente lembre-se toda arma é crítica é difícil quer ver mais vídeos como esse aqui no canal deixe seus comentários inscreva-se no canal e vencer e vencer Obrigado.